Olá, preciosas e preciosas do canal, estou aqui na Princesa Sofia, moda bem blogueirinha pra vocês, nossas preciosas sacoleiras atacadistas, só novidade pra vocês direto do fabricante, tá? Princesa Sofia fica aqui na Galeria Pajé Braz, no segundo andar, loja 2146. E hoje vamos falar de modinha, né? Modinha pra vocês, as preciosinhas, pra você que quer empreender, qualquer conjunto aqui, só 18 reais, qualquer peça, assim ó, 18 reais. E vamos ter esse modelinho, o único diferenciado, que aqui é 12 e 10, dá 22, tá? Que a sainha já é diferenciada, mas os demais conjuntos, 18 reais. Olha que sucesso! Vai ter o tamanho 4, 6, 8, 10 e algumas peças tamanho 12, tá? A Jana vai mostrar pra vocês o 12, pra você conferir. Olha só, Princesa Sofia, direto do fabricante, olha que bonitinho, gente! Linda, né? Olha só, tecido bom, de qualidade, olha só, estilosa, toda blogueirinha, pras nossas filhotas aí. Aqui vai ser só no dinheiro, minha preciosa? Só dinheiro ou vai ser que tá cartão? Só dinheiro, né? Ó, só dinheiro e eles fazem entrega no ônibus, tá? Não faz correio por enquanto. Você precisa achar uma assessoria. Aí o atacado aqui, a partir de quantas peças vai ser? 15 peças? 5 peças na loja, tá? E pra entregar lá no ônibus, no atacado? 15 peças. A partir de 15 peças, tá? Fazendo entrega. A entrega é grátis, tá? Né? A entrega é grátis, né? Você cobra o frete pra entregar? 10 reais. Ó, ela vai cobrar 10 reais pra entregar aqui nos ônibus, na região do Brás, tá? É porque é tudo assim, é loucura. Então, vocês têm que vir fazer o pedido. Se não puder vir aqui na loja, quiser o envio no ônibus, aí eles cobram 10 reais, tá bom? Olha que sucesso. A Jana vai mostrar um pouco ali pra vocês. Olha só, meus amores. Vestidinho, todo no tie-dye. Olha que charmosinho pras preciosas. Vai ter o PNG, né, Gil? Desse aqui. Até o GG. Então vai 2, 4, 6, 8, 10, né? Até o 8. Até o 8. 12 reais. Olha que sucesso. Vamos ter esse conjuntinho na Viscolaica, todo bem blogueirinha. Esse tá 18, né? Olha que sucesso, gente. Pra vocês, mamãezinha ficar tudo louca. Olha esse aqui, todo blogueirinha, gente. Sucesso, né? 18 reais também. Esse vai ter o 2, 4, 6, 8, 10, né? Esses aqui. E a gente vai mostrar esse, que charmoso. Toda preciosinha. Esse é 18, 18 reais. Vamos ter o 2 até o 12. Deixa eu mostrar aqui o tamanho 12. E olha que sucesso. O tamanho 12, pra vocês verem, que dá pras menininhas, ó. Pra mocinha, 8, 10 anos, tá bom? Esse 18, né, Gilda? E vamos ter, cadê o outro? As texantes. Vem da texante separada? Não, só por um. O conjunto, né? Olha só, esse é da blusinha, tamanho 10. Olha o 10, que bacana. Esse é o conjunto, 18 reais também, né? Qualquer tamanho, 18 reais. E esse macrotãozinho, esse aqui tá 18 também? 2, 4, 6, 8, 10? Até o 12. Até o 12, né? Até o 12 esse aqui. Que tecido é? É um crepinho. Um crepe, gente. Olha que sucesso. Aqui vai ter outras cores? Vai, vai ter outras cores. Olha só, menina, vai ter outras cores desse aqui. Entre em contato com ela. Você tá abrindo qual horário aqui, filha? É das 6 até as 12. Ó, 6 até as 14 horas aqui no shopping, tá? No WhatsApp também ela atende. Aí você pode vir retirar a mercadoria, né, aqui. Mandar um guia. Ou então mandar uma assessora. Eu vou colocar o WhatsApp e o Instagram da loja. Aqui é só no dinheiro, tá? Vem fazer sucesso aqui na Princesa Sofia. Voltando pra quebrar aí, direto do fabricante, é moda, blogueirinha. Vou mostrar um pouco aqui. Sai e sai. Olha só que sainha charmosa, gente. Essa aqui é 12 reais. Vai ter o 2, 4, 6, 8, né? Até o 8 essas aqui. Olha que charmosa. Aí vai ter aquela blusinha. Mostra a blusinha aqui pra combinar. Olha a blusinha. Malha canelada, toda princesinha. Olha que charmosa. Essa aqui é 10, né? Essa aqui é 10, ó. Então um conjuntinho por 22 reais. Olha aí, ó, pras suas princesas. Lindo, né? Olha esse, que churro. Gente, esse tá sucesso. Tá 18? Tá 18. 18 reais. Olha que lindo. 2, 4, 6, 8, 10. Esse tamanho, né? Olha que bacana. Lindo, lindo, lindo. Conjuntinho confortável. É fabricante. É princesa Sofia. Veio pra moda blogueirinha aqui. Vem. Obrigado.